E o Fica Alerta agora vai falar da história de uma mulher identificada como Ana Cláudia Alves Xavier, de 36 anos, que foi morta a facadas e também a enxadadas pelo próprio marido. Esse caso aconteceu em Arapiraca. Mais um caso de feminicídio, né? Eu vou trazer o Alain Garcia mais uma vez ao vivo para que o Alain possa nos explicar detalhes. Alain, a polícia já sabe o motivo do crime. Me parece que o marido já era uma figurinha conhecida por essas agressões, mas nesse dia me parece que ele passou das medidas, passou dos limites e acabou matando a companheira a golpes de enxada e faca. É isso? É, Wilson, com certeza todo mundo que está aqui com a gente hoje, na segunda-feira, já ouviu dizer, né? Que uma mãe vira uma onça na hora de defender seus filhos. Foi justamente o que aconteceu. A Ana foi assassinada pelo marido porque tentou defender a filha. É que o marido dela, da Ana, queria agredir a menina. A Ana entrou no meio da história, foi defender a filha e o que foi que ele fez? Pegou a faca, uma enxada, bateu na Ana até ela morrer. Depois, a gente tem as fotos dos objetos que ele utilizou, das armas, né? Que ele usou para matar a Ana e a enxada e a faca foram deixadas no terreno e ele foi embora. E até o momento a polícia ainda não conseguiu prendê-lo. A polícia está fazendo todo esse trabalho para capturá-lo. Quando a polícia chegou a esse povoado, o Rio dos Bichos, onde estavam a Ana, a filha e o marido, a polícia quando chegou encontrou a filha da Ana, que era o principal alvo do suspeito. Ela contou tudo isso. O padrasto queria agredi-la, a mãe tentou defendê-la, conseguiu, mas acabou se tornando alvo do marido quando ela conseguiu evitar que o pior acontecesse com a própria filha. A polícia, portanto, a partir dessas informações, conseguiu fazer todo o trabalho de investigação, mas ainda não conseguiu prendê-lo. E como você disse, ele já é conhecido por esse tipo de agressão, de agredir as pessoas, principalmente as mulheres. A gente, portanto, tem aí, a gente poderia estar falando da morte da filha da Ana e não da Ana, mas a mãe, que era a Ana Xavier, conseguiu entrar na história, foi defender a própria filha. Então agora a polícia está à procura desse suspeito, de ter matado uma mulher de 36 anos, com a faca e com uma enxada. Armas que ficaram para trás, aí no sítio onde eles estavam, no povoado Rio dos Bichos, na zona rural de Arapiraca. A gente vai ficar acompanhando, acompanhando esse trabalho da polícia, para que assim que surgir uma imagem, ou que assim que surgir a notícia de que esse suspeito foi detido, foi preso, a gente trazer aqui para o pessoal que nos acompanha sempre. Eu volto com você. Muito bem, Alain. Quer dizer, então, que esse vagabundo, esse covarde, acabou matando, então, a sogra, né? Porque a sogra entrou, inclusive, nessa luta para defender a filha. E aí a fúria dele, então, piorou e ele acabou, então, matando a sogra, porque a sogra estava defendendo a filha. É isso? Não, não, não. É o casal. A mulher que morreu junto com o homem que matou ela. A mulher tentou defender a filha dela. O marido queria agredir a enteada. Aí a mãe foi defender a filha. Ou seja, o próprio marido matou a mulher, porque ela queria defender a filha. Conseguiu entender agora? Será que eu consegui explicar melhor? Sim, sim, perfeito. Nós temos um casal. O homem queria... Bater na enteada. ...agredir a filha dela. Só que aí, ela entrou na história. Exatamente. Perfeito. Só que aí é a mãe, né? Mãe foi lá e disse aqui, não. Você me mata, mas não mata ela. Foi o que aconteceu. Perfeito, Alain. Bem explicadinho mesmo. Perfeito. Agora, que coisa, que absurdo, né? Que covardia. E como você bem disse, como todo e qualquer pai e mãe que amam seus filhos, dá a sua vida para proteger. Porque talvez fosse a filha que estivesse morta. E aí, então, ficou mais chateado ainda e acabou, então, matando a esposa da forma mais covarde e cruel possível. Espero que ele seja preso e a população ajude a polícia a localizá-lo. Obrigado, Alain. Você volta daqui a pouquinho, meu amigo, com mais informações. Aqui no nosso fenômeno. Que absurdo, né, gente? A que ponto nós chegamos, né? Na figura como essa, vai ficar quanto tempo atrás das grades? Longe da sociedade. Qual será o nível de punição para um vagabundo como esse, que age dessa forma cruel, covarde contra uma mulher, né? É preciso que as nossas leis já avançaram, mas que avancem mais e sejam mais duras para figuras como essa. É o que a gente espera.